Solução, valeu-se embora, forças pra sobreviver Chegaram-se as lágrimas e tu não sabe o que fazer As portas se fecharam, os teus sonhos acabaram Não há motivos pra sorrir Eu tenho uma palavra pra você Nesse estado do perdido, nesse Deus de mim Senhor Deus tem a solução Nem tudo está perdido pra você Eu tenho uma palavra pra te dizer Que o tempo de cantar, irmão, chegou Só Deus é quem conhece a tua dor Ele sabe o que você está passando As horas que você passa a chorar O teu canto hoje, Deus, vai enxugar E no meio da vitória você vai cantar Só quem pode adorar a Deus dessa terra Aleluia Eu te amo, Jesus Aleluia Deus vai te dar a tua vitória Chegaram-se